Mais uma vez aqui no cantinho do violeiro, dessa vez eu não vou aparecer não, só estou falando aqui Está o seu Vilarino com o Zélio, a dupla Vilarino e Zélio É daqui de cidade de EP mesmo, né? Isso daí É, são meus espelhos, a gente segue eles aqui que são os professores da gente aqui Vou cantar uma moda de viola aí agora, né, do Abel e Caim Isso, é uma moda de viola do Abel e Caim É, Berrando de Assassino, é uma moda de Oscar Martins, né? E João Correia Vai lá, Zélio, quem escreveu ali? Na minha sala de pintura amarelada Representando a florada, vou limpar o meu sertão Conservo ainda um berrante corteado A lembrança do passado Do meu tempo de vião Desde pequeno sempre virei com boiada Passei meses nas estradas de aventura e desengano Eu desse caso bem me lembro como foi a façanha de um boi Que chamava soberano Faz muito tempo, mas o mês ainda me lembro Foi bem no fim de setembro quando a boiada estourou Lá em Barreto me lembrou Lá em Barreto o meio dia escureceu O Brasil inteiro procurando o boi E o chifre do boi me deu Eu desse chifre De malvado De malvada Amém